Aí está, em, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara Música 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 Cuando camino a veces pierdo el zapato y otra vez el de Milanesaz me empacho Pero en el despacho de Jefe me emborracho con salamería de primer y tercer grado E se não sou de seu agrado, pois chupame dano Não nasci para ser o cachalho de teu barrio Muito menos para ser a bolsa de pastura En onde tiras as sobras de tu puta gordura E se as costuras do pantalão se me rompen As coseré como me cosieron o atome Mal, mal, muito, muito mal Ao lado do Frankenstein, pareço uma normal Tanto pelas e cueiras que me levou de minha mãe Tenia alto agrado de alcohólico positiva E agora meus recuerdos passam em diapositiva Lento, lento, pum para arriba Pum para baixo e pum para atrás De tanto boludeo, já não estou em mais Llega noite boa, chega navidad Pero eu por dentro sempre sigo igual Cantando na vida, cantando na morte A os culpables e aos inocentes A a gente sana e aos demente E ao papel higiénico que me limpa a lojete A veces tengo abstinencia de mi demencia Porque sempre la limitan, no dan rinda suelta E como bici de compueta anda a minha alma Se afloja a cadeia e se embarra em zanjas Sempre caminé por senderos oscuros E com tua opinião me limpio bem o culo E se tem um regrano me lo revientan A pesar de que a los gritos pida clemencia Muy, muy mal esta persona Muy, muy mal le gusta apretar Por que no me aprieta entonces Todo donde ya tu sabes No hay, no hay, no hay igualdad social Si esta noche no me mamo con champagne No hay, no hay, no hay mayor felicidad Si la navidad me la paso con mi nueva familia Oh, 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 feliz navida Oh, 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 feliz navida Oh, 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 feliz navidad Oh, 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 feliz navidad Oh, 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 feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad Pum para baixo e pum para trás De tanto boludeo, já não estou mais Llega noite boa, chega navidad Pero eu por dentro sempre sigo igual Cantando a vida, cantando a morte A os culpables e a os inocentes A la gente sana e a os demente E ao beber higiénico que me limpia el ojete No sabes que te van a regalar Pero por las dudas empeza a llorar